Bom dia galera, bom dia, salve salve, como é que tá vocês? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje dia 3 de agosto de 2016, uma quarta-feira de sol muito bonito. Estamos aqui, passando aqui por dentro da cidadezinha de Romanello, na Suíça. Aqui do ladinho da cidade de Lausanne. Hoje já tá uma temperatura bem alta, deve estar em torno de 22 graus, uma sensação térmica de 26, 27. Aqui já são 10 horas da manhã, como temos um fuso horário a mais que o Brasil, 5 horas a mais. No inverno é 3 horas e no verão é 5 horas a mais. Mas agora aqui é essa época de agosto, época de verão, época de festa, época de férias, época de... É como se fosse época de dezembro e janeiro no Brasil. Porque aqui em dezembro e janeiro é neve, é muita neve, muito frio, o pessoal se recolhe em tudo. Então esse é o verão da Suíça. Época de colheita, de plantação, é por aí. Já se você não se vê mais neve. Depois quando começar a vir o inverno, tudo isso aí fica seco, fica tudo morto. As plantas, característica do país, né? O pessoal comentou aí a respeito do... Lembrar aí das cidades serem perto. Gente, a Suíça, o país todinho da Suíça é menor que o estado de São Paulo. Para vocês verem o tamanho da proporção do país com o Brasil. Então a Suíça, o país todinho da Suíça, ele é menor que o estado de São Paulo. Então é... É tudo muito perto, se for analisar, né? O estado de São Paulo, você sai de manhã, de tarde, você cortou todinho. Aqui é a mesma coisa. Linha de trem. Esperar para a passagem do trem. O trem aí, ó. Tem trem para tudo que é lado aqui, né? E os limites de velocidades aqui, esses carros aí, o Golf aqui, é muito comum, viu? O pessoal não é muito apaixonado por esse carro, não. Eu achei bonito, viu? Mas o pessoal não é muito apaixonado, não. Ó, limite geral, 50 quilômetros. Não se pode... Ó, aqui já é zona de 30, ó. Você tem que estar no chão. Você tem que rodar a 30 quilômetros por hora. E aqui a lei funciona, viu? Não é igual no Brasil, não. Que é tudo feito... É bem feito, só que mal fiscalizado e não funciona. Aqui quando a placa diz que é 40, é 40. E todo mundo anda. Quando fala que é 30, é 30. Porque aqui é muito complicado. Sai muito caro você ter que pagar multa. Sai muito caro quando você perde a carteira. Então, tem que ter bastante cuidado. Porque se você bobear, você paga pelo erro. E erros primários, hein? Pois eles deixam aí, ó. Radares. Encostadinhos nos muros. A própria vetora da polícia. A própria população fiscaliza. Não custa. Por isso que aqui você não vê carros se matando, acidentes. Não, mas não tem ninguém aqui, ó. Tá só eu. Não importa. É a sua consciência que é importante. São princípios bem diferentes do que a gente vive no Brasil. Tem muita gente aí que manda pedindo pra mim mandar salve. Gente, é muita gente. São praticamente 120 mil pessoas aí. Claro que esses 120 mil aí, é 2, 3 mil que interagem aí continuamente, né? Então, não entendo por que. Eu não sei mexer em YouTube direito. Não sei fazer configuração. Aqueles estúdios de criação. Tem gente que faz um monte de coisa, capa disso, capa daquilo, faz trailer de vídeo. Eu tô vendo uns vídeos aí que tem uns vídeos que aparece, no final do vídeo aparece uma janelinha ali flutuando. Em cima do vídeo. Dando opção pra outro vídeo, né? E eu não sei fazer isso. Aqui fica a área das casonas aí, ó. No inverno fica tudo seco, só que sempre. O pessoal vai tudo lá pro lago hoje. Tudo lá fazer piquenique, tomar banho. É época de férias, né? Então, olha lá a placa, ó. Tinta por hora, né? Vai que você vira uma dessa aí, uma curvinha dessa aí, dá de cara com uma pintura ou com um radar móvel ali. Já dá problema, ó. O pessoal falou que aqui não vê gente andando. Você não vê gente. O pessoal não fica desocupado andando na rua, passando pra lá e pra cá. Aqui o pessoal sai de manhã, vai trabalhar, volta pra cá de noite e pronto. Ninguém fica andando na rua. Eu não sei porquê, gente. Sei que é assim. É costume deles. Você não vê gente na rua andando, que nem no Brasil. Você vai lá em Abreu Lima, no Recife ali. Caruaru, nas feiras. Você vai nesse centro ali, a Rua 15. Em Curitiba. Você vê um monte de gente andando aqui, você não vê. É assim, ó. Pessoal, você vê andando gente lá no centro, né? Na parte comercial, no centro lá de Los Angeles. Você vê gente, bastante gente andando. Mas assim, nessas áreas residenciais, áreas industriais, você não vê. Não tem porquê. A pessoa pega o seu carro, vai trabalhar. Chega de tarde, vem pra casa e fica em casa. Agora, lá pro centro, você vê algumas coisas. Mas aqui não vê muita coisa, não. É isso aí mesmo. Aqui você não acha espaço vago pra pôr o carro. Assim, não existe. Tudo aqui é ocupado. Porque o lugar é muito pequeno. Então, você não tem um terreno baldio. Um lugar que disponibiliza pra você guardar teu carro. Tudo é... É plaça de parque. Você não vê... Nada. Aqui tem a revendedora da Mercedes, ó. Se vocês verem ali na grama lá, tá vendo lá, ó? Aqueles carros lá são pra vender. Olha, posso tá enganado, mas pelo que eu... A informação que eu sei, acho que é um dos únicos lugares na Suíça que tem esse pátio sim. Que você pode deixar carro fora pra vender. Isso aí é raro. Não se vê carro assim, dessa forma, exposto. Não sei se ali é o terreno da Mercedes mesmo, deles. Mas é muito raro. Você vê esse tipo de coisa aí. Não tem todo o espaço aqui ocupado. E é proibido deixar aquele jeito ali. Só que ali eu sei. É um... É uma realidade. Então, todo mundo... Ó, preferencial sempre da direita. Quando tá nesses cruzamentos, assim. Beleza, galerinha? Só fiz um videozinho pra dar um oi pra vocês. Um abraço pra todo mundo aí. Um salve pra minha amiga Analie do Jacaré. Um abraço pra ela. Felicidade. Analie, tamo junto. Tem misturado. Tudo de bom. Clandestino. O Bruno Novellino. Um abraço. Marcão Teneré. Galera aí. O Cajal Antonelli. O Julião. O pessoal que faz vídeo aí. O Kiko Bones. Um abraço aí. Valeu, galera. Um abraço. Boa semana. Tudo de bom. E aí. O Cajal Antonelli. O Cajal Antonelli. Um abraço. Obrigado.